Hermestina, Leonor, Silvestre Conte, nasci no interior de Araraquara. Onde eu nasci e fui criada, não tinha luz elétrica, mas tinha muita água encanada. Quando criança, por volta de 27, eu já comecei a trabalhar. Ia na escola, estudava, até a quarta-feira. Depois ia trabalhar com meu pai. Ele tinha tapoco, faca e também plantava. Eu estava sempre com ele. Eu cortava capim para tratar das facas. E logo cedinho, antes do sol nascer, a gente ordenhava os bezerros. O que eu mais gostava de fazer era beber a esponhinha do leite. Oh, que coisa deliciosa! Minha mãe fazia manteiga e queijo, mas não gostava nada do que era a culinária de casa. Eu estava sempre com meu pai. A gente capimava, plantava e colhia. O café, então, era só peneirar, estender no terreiro e secar. Torrava para a mamãe fazer o café. Nossa, o que era café? E tem mais. Quando eu ia tratar dos pintinhos, o que eu tinha que quebrar com o martelo? Quebrar o dente do milho para virar a quirela para o pintinho comer. Porque a galinha come o grão inteiro, o pintinho é a quirelinha. E a gente quebrava o grão do milho. E eu gostava de bater na cabeça dos pintinhos. Minha mãe não deixava e eu fazia isso, porque era o pintinho que matava. E, nossa, na alimentação era muito saudável. Limão era o galê. Aquele lá era uma beleza. E também distribuía para os vizinhos, para os colonos. Agora, o que eu mais detestava era quando eles matavam no reservo e o porco. Aquilo eu não entendia. Por que faziam aquilo? O bezerro, nossa, parecia até que um vago. O porco, então, gemia de dor. Quando a abria, eu via o coração. O intestino. Aquilo pulsava, fervia. E, às vezes, eu botava a mão. Era quentinho. Por que aquilo acontecia? E tudo era aproveitado. Nasce e fazia. O pé do corpo ia para o feijão. O coração, o sangue virava chouriço. Até hoje, a minha mãe mudou. Eu lembro dessa situação. Depois a gente vai crescendo, né? E, sem contar que eu andei a cavalo. Eu andei de carroça. Eu subia em árvores. Estou quase igual Monteiro Lobato. Nas goiabeiras, eu colhia pera. Do jatobás, eu colhia abacate. E das mexericas, nossa, mexerica, eu gostava de furtar. Para deixar só o vizinho, assim, bem bravo. E, depois, Getúlio Vargas, né? Vim com essa lei. Dez anos. Manda todo mundo embora, né? Então, tá bom. Porque não se vira emprego, não se vira mais. Vai para onde? São Paulo. São Paulo. São Paulo era assim, sabe? Estava o rumo, né? As fábricas de automóveis. As fábricas do carro era o bom. E a gente vem para cá. E aí tudo recomeça. E aí recomeça uma outra vida, bem diferente daquela do lado de lá.